Oi, sejam bem-vindos ao Centro Universitário Facens. Nós notamos que durante as férias esse lugar estava um pouco vazio, então nós tivemos a ideia de convidar quatro alunos do Ensino Médio para participar de uma competição super inovadora. Esses quatro alunos passarão por uma competição. Eu vou apresentar para vocês, prazer, meu nome é Larissa Marquezine e sejam bem-vindos ao Facens Games. Quatro alunos do Ensino Médio toparam participar desse desafio e cada um deles vai representar uma área diferente. Então nós temos saúde, engenharia, tecnólogos e arquitetura e urbanismo. Mas eu vou deixar eles se apresentarem pra vocês conhecerem melhor. Oi, meu nome é Edgar, eu tenho 18 anos, estou no terceiro ano do Ensino Médio e estudo na escola Rubens de Faria e Souza. Fora da escola eu tenho meu hobby, que é jogar basquete, e acredito que é só isso. Ah, e também focar muito nos estudos. Oi, eu me chamo Isabela, tenho 15 anos e eu estou no segundo ano do Ensino Médio no Colégio Único. Realmente sou muito competitiva, às vezes é até difícil eu perder. Mas consigo jogar muito bem. Eu gosto de descansar, ver série, dormir quando dá, porque tem muito estudo e cansa. Mas o que eu mais gosto de fazer pra me relaxar é dançar. Olá, eu sou o Guilherme, eu tenho 17 anos. Eu estudo na E-Tec Rubens de Faria e Souza, no terceiro ano do colegial. Ah, eu curto mais matéria do técnico mesmo, do Ensino Médio, assim, eu curto mais a parte de humanas, assim, português, eu gosto bastante. Ah, eu gosto bastante de jogar, de escutar música, eu estou tentando aprender violão também. Oi, meu nome é Luana, tenho 16 anos, estou no segundo ano do Ensino Médio e estudo no Colégio Único. Gosto de Educação Física. História eu gosto também um pouco por causa do professor. E acho que filosofia. Ei, quer saber como é que vai funcionar essa competição? Pode deixar que eu te explico. Os competidores estão competindo os quatro entre si. Então em cada fase, em cada competição, eles podem subir ou descer no ranking. Mas tem uma etapa surpresa onde eles podem subir e fazer com que o jogo vire. Porque vale bônus e eles só vão descobrir em uma etapa final, ao vivo, onde vocês poderão descobrir junto com eles, quem é o grande vencedor. E o primeiro lugar vai ganhar até uma televisão e tem muitos outros prêmios. Neste primeiro desafio, os nossos competidores vão voltar lá para a infância deles, relembrar um pouquinho o jogo da memória. Que fala sobre sustentabilidade. Então, antes de começar o jogo, vamos entender como é que funciona a sustentabilidade e o quão importante isso é para o Facens? Meu nome é Mabel, eu represento o Departamento de Sustentabilidade. Hoje é uma área aqui dentro da Facens. A Facens não é só um campus verde, não é só um local bonito. Mas a gente tem uma preocupação de ser cada vez mais um campus sustentável e inteligente. E isso não vem só de um desejo pontual, mas sim de um objetivo muito maior, inclusive global, que é alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável existem para tornar o nosso mundo um lugar mais pacífico, mais justo, mais igualitário. Para que a gente possa alcançar cada uma dessas metas e submetas relacionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Parece algo muito longe, né? Quando a gente fala da ONU, quando a gente fala de Objetivos da Agenda 2030. Mas existe, inclusive aqui na Facens, um trabalho diário com pessoas não só da área de sustentabilidade, mas de muitas outras áreas. Para que a gente possa cada vez se aproximar mais, representando a Facens como esse universo, né? Também mais sustentável, mais justo, mais igualitário e mais inteligente. E também um reflexo disso para o nosso planeta, para quando cada colaborador, cada professor, cada aluno sair daqui também poder continuar contribuindo dessa forma. A primeira prova é o nosso velho e conhecido jogo da memória. Os competidores terão que descobrir 18 pares das ODSs da ONU em menos tempo. O competidor que fizer mais rápido leva 150 pontos. Seguido do segundo, levando 130, o terceiro levando 110 e o quarto 90 pontos. E aí, preparada pelo trovo de sustentabilidade? Sim! Então vamos lá! Valendo! E aí, preparada pelo trovo de sustentabilidade! Música Eu acho que essa foi a mais fácil, eu tenho quase certeza que nessa eu fiquei em primeiro lugar Porque eu já treinava e adorava brincar de jogo da memória E eu acho que eu fui a mais rápida, então pra mim essa foi facinho Pronto para a prova de sustentabilidade? Pronto Então vamos lá, valendo! Pronto Pronto Pra mim ela foi um pouquinho difícil ali no começo, porque eu sou meio ruim de memória Mas da metade ali pro final, eu acredito que eu fui bem, consegui melhor Já fui tirando mais rápido as peças ali, então eu fui bem Música Ok, preparada para a prova de sustentabilidade? Preparada Então vamos lá, valendo! Música Música Tem muito tempo que eu não jogava jogo da memória, foi bem legal essa prova Música Música E aí, preparada para a prova de sustentabilidade? Sim Então valendo Valendo Música Música Eu achei uma prova assim muito legal Muito divertida O bom que a gente consegue treinar a memória também Ali como eu estava meio nervoso assim, mais ou menos Às vezes a gente embaralha as palavras, mas é isso aí, faz parte Música 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 O ecossistema do empreendedorismo tem algumas palavras que são bem conhecidas E hoje nesse desafio vocês vão ter contato com alguma delas Existe um grupo de pessoas que são o público-alvo de uma empresa Então ela tem um negócio, um produto para aquele público-alvo O termo que nós utilizamos é persona Existe uma dinâmica de grupo que também é conhecida como chuva de ideias Essa dinâmica é um brainstorming O objetivo dessa ferramenta, dessa dinâmica é todo mundo compartilhar suas ideias Para aprimorar aquela solução Nós chamamos de produto mínimo viável Uma entrega básica daquele produto Então não é a versão final Nós chamamos de MVP Nós temos uma ferramenta que descreve a lógica A captura de valor de uma empresa e sua entrega Que é o modelo de negócios Agora que eles tiveram uma super aula de empreendedorismo Eles serão desafiados a colocar os ensinamentos Em uma prova de agilidade e conhecimento Nossos competidores terão que ligar a explicação ao termo em menos tempo Mas vão precisar tomar cuidado para não errar O mais rápido leva 150 pontos Seguido do segundo levando 130 O terceiro 110 E o quarto 90 pontos E nessa prova A cada erro eles perdem 10 pontos E aí, preparados para a prova de empreendedorismo? Sim! Valendo! Finalmente chegamos ao nosso terceiro desafio E vamos falar sobre internacionalização Será que você sabe? Eles sabem direito internacionalização? Como é que funciona aqui para a Facens? Vem conhecer com a gente! Vamos lembrar um pouquinho das aulas de Geografia? Aqui é o Departamento de Relações Internacionais E a gente faz vários programas O mais famoso são os programas de estudo no exterior Quem é aqui da Facens e faz graduação tem duas opções Primeiro, fazer o intercâmbio, que a gente chama de Global Study Ou intercâmbio sanduíche, graduação sanduíche O aluno consegue ir de um a dois semestres Em faculdades em outros países Dando uma dica, são sete países que a gente tem parceria Também tem a dupla titulação O aluno consegue, no final da graduação, ir numa instituição parceira E ele sai com dois diplomas A gente tem estágio remunerado no exterior A gente tem vários alunos agora na Alemanha fazendo estágio A gente tem exposição aqui A gente tem programas de idioma A gente tem o Instituto de Línguas da Facens Então o aluno, ele faz o programa E ele também aprende o idioma aqui Então é tudo aqui E aí tem várias parcerias Vários programas que acontecem aqui dentro Várias ações que acontecem aqui dentro também Nesta prova, os competidores terão que decifrar enigmas Para descobrir os sete países parceiros da Facens Que são Alemanha, Chile, Espanha, Estados Unidos, Itália, Japão e Portugal Depois de decifrar o enigma Eles terão que correr até o nosso filtro dos sonhos Achar a Polaroid correspondente ao país E depois colar ela no local aproximado em que o país fica do mapa O mais rápido leva 150 pontos Seguido do segundo lugar levando 130 O terceiro 110 E o quarto 90 pontos E nessa prova, cada erro da Polaroid ou do local no mapa Eles perdem 10 pontos Estamos aqui na prova de internacionalização E com vocês o nosso competidor Edgar Então Edgar vem aqui que agora você vai colocar o seu capacete Para se preparar para a sua prova E a primeira pergunta é Tenho Berlim e fui lar de Beethoven Quem sou eu? Valendo! Estou na América do Sul entre os Andes e o Pacífico Quem sou eu? Lar do Flamenco e das Touradas Quem sou eu? Lar da Estátua da Liberdade e do Grand Canyon Quem sou eu? Conhecido pelo Coliseu e pela Torre de Pisa Quem sou eu? Do outro lado do mundo me misturo entre tradição e tecnologia Quem sou eu? Colonizei um grande país e tenho Lisboa e Porto como joias Quem sou eu? Parou! Foi meio entassado para a gente, obrigado? Porque tinha uns lábios de enigma lá Pão, daí já embaralhou tudo, né? Pode ter sabido os países, todo bandeira Agora enigma não é figo não Preparado para a prova, Gui? Preparado Então vamos lá para a primeira pergunta Tenho Berlim e fui lar de Beethoven Quem sou eu? Valendo! Pra mim foi bastante complicado essa prova aqui Eu não sou muito bom com esse negócio de país, eu acho que errei uns par ali. Eu espero ter ido bem, mas eu acho que errei bastante. Principalmente naquela parte da Europa, que não tinha muito espaço. Fiquei meio confuso ali na parte que eu falo. Mas eu fui bem, acho que eu sabia. Preparada para a prova, Izzy? Sim. Então vamos lá para a primeira pergunta. Tenho Berlim e fui lá de Beethoven. Quem sou eu? Valendo! Tchau, tchau. Para mim a parte mais difícil foi dos enigmas identificar qual imagem que era para pôr no mato. Porque, como o Guilherme disse, a parte da Europa ficou meio com espaço pequeno, então ficou tudo junto em cima do outro. Mas para mim a parte difícil foi do enigma. Pronto, Luana, para essa prova? Pronto. Então vamos lá para a primeira pergunta. Tenho Berlim e fui lá de Beethoven. Quem sou eu? Valendo! Parou! 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 Essa prova achei bem difícil, foi bem difícil identificar outros lugares lá. Muito bom em geografia. foi difícil achar os das imagens, então é assim comentários Nosso dia termina com a Isabela em primeiro lugar com 380 pontos seguido do Guilherme com 360 pontos o Edgar com 290 pontos e a Luana com 210 pontos Nossa, finalmente chegamos no final desse episódio E aí, você já tem um competidor favorito? Alguém que você espera que ganhe? Deixe aqui nos comentários, curta compartilhe pra gente assistir tudo isso juntos e eu espero você na próxima Tchau, tchau!